Música Galera, aqui quem fala é Mauro Júnior MJ Já se inscreve no canal, deixa o like pra quem não tá inscrito Já se inscreva, já inscreveu? Já se inscreveu? Então bora lá Galera, então faz assim Deixa o sininho de notificação pra você ver todos os meus vídeos Todos os vídeos que você receber, vai lá e deixa o seu like, tá? Muito obrigada e se embora lá, que é Mauro Júnior, vem! Fica nova para todo mundo Esse é o nosso bar, esse é o nosso clima Agora Mauro Júnior para todas as meninas Se embora lá, fala comigo, vai ver! Mauro Júnior Aô, paixão Se inscreve no canal, deixa o seu like Só que apaixonado não pensa Amar por noite é doença É sobre a dobrar, as respostas a quadrar Não compensa Deve tanto tempo a se arrepender Injusto agora que esqueci você Revenga sem papo de saudade sua Vem continuar Deve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha mente ignorar Quem sabe que isso é mais que essa dor Injusto agora que isso é mais que essa dor Injusto agora Injusto agora Deve tanto tempo pra me procurar Que isso é mais que essa dor Injusto agora que isso é mais que essa dor Injusto agora que isso é mais que essa dor Descansa a quadrar, não começa Teve tanto tempo pra se arrebentar Me junto agora que esqueci você Você vem que eu te falo de sonagem sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de ignorar Você sabe que essa jogada é sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de ignorar Você sabe que essa jogada é sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha vez de ignorar Você sabe que essa jogada é sua E continua Nem vou continuar Se inscreve no canal Deixe seu like Mais um dia Obrigada